Aula de magia! Que da hora! Nossa professora é licenciada em todos os tipos de magia! Ela é uma verdadeira especialista! Vocês estão prontas pra aprender? Primeira lição! Telequinase! A arte de mover objetos com a sua mente varinha! Que incrível! Quem vai primeiro? Kate! Sim, Kate, você! Vai nessa! Ush! Uou! Seus poderes de congelamento tão fora de controle! Vamos trabalhar nisso! Trabalho horrível, Kate! Tanto excepcionante! Você deve aprender a controlar seus poderes! Em seguida... Stacy! Vamos ver como ela vai! Ahn! Uou! Grande sucesso! Como? Ela tava de olhos fechados! Você tem o dom! Todos esses movimentos precisos também! Não é fácil! Uau! Trabalho impressionante! Não creio! Ih, termina assim! Uma maravilhosa rodada de magia termina em desastre total! Você não derrubou cupcake na nossa professora, né? Stacy tenta consertar! E deixa isso um bajilhão de vezes pior! Ah não! Aqui! Stacy! Acho que você já ajudou o suficiente por hoje! É isso! F menos! F menos! Uau! Tantos doces! Vocês têm que tirar o papel higiênico debaixo da bebida sem derramar! É muito difícil! Ah, cara! Você tava tão perto, Trace! Você ainda pode comer aqueles docinhos! Hum! Eles são pequenos, mas deliciosos! Ai, sim! Pronta pra jogar? Ah, cara! Isso não deu certo! Mas você ganhou um refri! Ah, cara! Stacy tava com tanta sede! Atinge no ponto! Ok! Acho que é a vez da Tracy de novo! Tudo bem, Tracy! Devagar e com calma! Caraca! Chantilly? E não é pra comer! Vai! Bela maquiagem, amiga! Stacy ri da cara da Tracy! Sua vez agora! Devagar! Oh-oh! Caiu no wasabi! Isso é muito pior do que o chantilly! E o... Ok! Você tá ridícula! Espera! Tá quente, quente, quente! Bebam, meninas! Vocês merecem! O que é? Ah, meu Deus! Essa bebida se parece com o céu! Incrível! Experimenta! Lava-cola? Nossa! Isso deve ser muito quente! Vamos experimentar! Stacy ainda tá trabalhando no dela! E é muito bom! Vamos servir num copo chique? Ai, nossa! Tá tão quente que brilha como magma! Tô realmente assustada pelas suas papilas gustativas, Tracy! Espera um momento! Pegou fogo no canudo! Tenho a sensação de que não foi aprovado pela Anvisa! Plano B! Uma colher de metal! Não pode derreter metal! Certo? Errado! Completamente errado! Bem, agora o que vamos fazer? Quente, quente! Ai, Tracy! Pega a bebida de gelo da Stacy! Vai ser a única coisa que vai poder esfriar! Ah, cara! Eu não acho que isso deveria acontecer! Você pode ter acionado algo! Tá ficando quente aqui! Olha esse brilho! Tão incrivelmente da hora! Mas eu não acho uma boa ideia beber isso aí! Xish! Tracy, se serve um pouco da bebida azul! Obrigada, Stacy! Abram! Yay! Uh-lá-lá! Um lanche com molho super picante! Isso é demais! Ei, isso vai tá picante! Tem certeza que pode lidar com tudo isso? Tudo bem, vamos ver! Hum, incrível! Uau! Isso não é tudo! Stacy quer mais, mais, mais! Tantos sabores! Com qual você vai começar? Da hora! Uma bebida fresquinha! Yum! Tracy ganha um balão d'água! Isso não é comestível! Você tá brincando? Ela se sente traída! Uma ideia! Ela estoura o balão! Dentro tá uma enorme bola de gelatina! Uh, e é com sabor de mirtilo! Tracy não gosta de ser ridicularizada! Então ela joga boliche! Ei, isso foi quase um strike! Ah, não! Ela não fez isso! Prepare-se para encontrar seu criador! Uau! Será que alguém podia ver como tá a Tracy? Pessoal? Hum, delicioso! Ei, senhoritas! Vamos começar essa festa! Salgadinho! Isso! Esses são perfeitos pra Stacy picante! Vamos mandar ver! Uau! Isso parece delicioso! Eu que o diga! Qual é o sabor? Ai, sim! Eles arrasam! Stacy vai pro segundo! Terceiro! Quarto! Ei, garota gelo! Dá uma olhada! Salgadinhos congelados! Hum, vamos comer! Eles tão tão frios que tão soltando fumaça! Ah, cara! Hum! As meninas aproveitam! Mas algo aconteceu com a menina a fogo! Stacy? Você tá bem? Fogo! Elsa, cuidado! Ah, cara! Precisamos ajudar nossa amiga! Esses pedaços de gelo podem ser o antídoto! Funcionou! Muito obrigada! Uou! Você viu alguma coisa? Olha só pra esse coração de gelo! Hum, tão bom! Elsa observa a querida Stacy deliciar-se com guloseimas geladas! Ela nunca viu nada parecido antes! Doce, doce alívio pra Stacy! Bem, vamos deixar vocês nessa! Novas comidinhas! Abre! Gah! Por que eles tão tremendo? Muito assustador? Haha! A Stacy não se importa! Mas sua narradora definitivamente já tá com calafrios! Isso cairia bem com uma guarnição de olhos! Stacy mergulha os olhos em Nutella! Ah, cara! Vamos chamar ele de Olhorito Proibido! A análise da Stacy chegou! É ótima! Isso aí! Vamos levar isso pra um outro nível! Quatro olhos no chocolate! Hum, delicioso! Ah, sim! Quanto mais melhor! Stacy aprova! Agora a Elsa! Uuuuh! Olhar pra eles me deixa com frio! Elsa! Eles tão congelados! Hum... Stacy! Olha as guloseimas da E! Uma ajudinha seria bom! Elsa não consegue nem tirar uma lasca! E nem pense em colocar eles em Nutella! Droga! Isso teria sido tão bom! Isso é... Um olho gigante? Onde você conseguiu isso? Carambolas! Mas acho que podemos trabalhar com isso! A Stacy tá com ciúmes! Seus olhos minúsculos nem se comparam! Agora a Elsa, qual é o plano? Ah, sim, claro! É hora de camadas e mais camadas de pasta azul! Oh, yeah! Isso vai ser ótimo! Continua assim! Bom apetite! Uuuuh! Hum... Melecoso! Incrivelmente melecoso! Ela vai repetir! Quem não repetiria? Ah, menina fogo! Você tá perdendo isso aí! Parece que a Elsa tá se divertindo! Pra dizer o mínimo! Yay! Quem é a primeira? Um hambúrguer e um produto super congelador! Cara, isso parece tão bom! Mas não com um super congelador! Elsa decide comer sozinha! Mas a senhorita tem uma ideia diferente! Você tem que usar o spray! Ai, tá bom! Super congelador! Bem, funciona! Parabéns pro químico que fez esse negócio! Mas acho que nunca foi feito pra comida! E agora? Uuuuh! Molho picante e um hambúrguer! A Stacy tá animada! Nossa garota fogo pode lidar com o calor como você nem imagina! Ei! O quê? Elsa joga o calor sobre o gelo! Eu me pergunto se tá quente o suficiente pra derreter essa coisa! Vamos esperar e ver! Uou! Ixi! O quê, Stacy? Legal! Ai, pobre Elsa! Mas ainda bem que um hambúrguer foi testado com esse molho! Ou então... Coitada da boca da Stacy! Um hambúrguer simples nunca teve um gosto tão bom, né não, Stacy? Hum... Elsa foi mal! Hora do lanche, bebê! Stacy! Miojo! Recheado com as especiarias mais picantes! Garota fogo tá pronta pra isso! Ela é a única que consegue lidar com o calor! Literalmente! Nom, nom, nom! Hum... Legal! Elsa, abre-te, sésamo! Ai, ótimo! O jantar da Elsa tá um bloco de gelo! É o mais gelado possível! Você tá brincando comigo! Dá só uma olhada! Amiga, o que a gente vai fazer? Ih, gelado! Brrr! Pauzinhos! Bem no meio! Legal, Elsa! Mas e agora? Ih, reclama com a Stacy! Mas a Stacy acha que isso significa que ela pode ir fazer sua magia! Bomba! Bem, ahn... Valeu, esquentadinha! Parece que esses poderes precisam de um ajuste, hein? O miojo da Elsa tá estragado! A Stacy disse que ela só tava tentando ajudar! Que ajuda foi essa, né, Elsa? Nossa! Você tem tantos doces, Rina! Hannah nem consegue imaginar! Ah! E olha isso! Pronto, Fred! Uauza! Uma fonte de chocolate! Da hora demais! Que delicioso! Hannah pode dar um mergulho! Só um! Ah! Um presunto de chocolate e queijo? Não, obrigada! Eu acho melhor ficar no doce com doce! Eww! Não é muito gostoso! Ah! Ah! Nada mal! Você deu uma boa risada pra Rina, amiga! Agora ela vai mergulhar um chocolate! Tão gostoso! Por favor, coma pra que eu possa esquecer aquele choco-inche que acabamos de ver! Gah! Muito melhor! Muito melhor! Ai, pobre Hannah! Ideia! Congela! Ah! Ponte de gelo! Nada de chichadas pra você, menina de fogo! Sinto muito, mas não muito! Agora é de volta a esse sanduíche! Tudo fica bem quando termina bem! Uh! Muitas caixas coloridas à espera de serem abertas pelas nossas meninas! Kelly escolhe a caixa vermelha, seguindo a sua cor! E aqui temos... Os melhores doces de todos! Vamos começar a comilança, vamos? Aproveite, Kels! Você teve tanta sorte! Mary, vai você! Vamos lá, amiga! Chocolates crocantes azuis! Uh! O mais gostoso de todos os tempos! Aproveite, mocinha! Ela não tá se segurando! Qual é o próximo? Roxo! Parece que a Kelly não consegue abrir nenhum que não seja da cor dela! Tinta vermelha! Boa ideia! Se pintarmos as caixas, são da nossa cor! Agora todas as caixas são vermelhas! Ou seja, todas as guloseimas são da Kelly! Mary não vai tolerar isso! Ela não consegue abrir! Mas não é problema pra Kels! Todos os doces são só dela! Uau! Aproveite! Hum! Cookies de chocolate! E biscoitos de baunilha amarelos também! Tá uma sensação boa, né não, Kel? Ah, sim! Saboreie esses deliciosos doces! Melhor dia da história! Nom, nom, nom! Ah, o que é aquilo? Kelly! Seu nariz tá verde! Acho que todos esses doces de caixas de cores diferentes não são bons pra você! Deveria ter ouvido esse aviso! Ah! Kelly! O quê? Temos uma emergência arco-íris! Garotas, o que vocês tem aí? Um monte de doces? Tão colorido! Muito gostoso! Mandem ver! Total! É o que vamos fazer! Pé de pato? Quê? Como vamos saborear nossos doces com isso? Acho que esse é o desafio! E cara, é difícil! Kelly não tá se divertindo! Mary, ideia? É hora de um pouco de pasta de chocolate doce! E vai na sua nadadeira! É tão pegajoso que nunca vai cair! E agora, amiga? Kelly, olha! As nadadeiras da Mary estão totalmente cobertas de chocolate! E agora? Eles vão pro doce! Uau! Uau! Fácil! Agora Mary pode comer sua guloseima com facilidade! Boa sorte, Kels! Deveria usar o método da Mary, né? Chegou a hora do molho! Ok, mas o que são essas coisas na sua cabeça? Oh, gah! Ravos! Acerte o alvo e ganha um prêmio! Preparar? Mira? Vai! Uf! Você pode fazer melhor do que isso! Mas ei, você ainda ganhou um prêmio! Maravilha! Um hambúrguer gostoso é tudo o que precisamos! Legal! Adicione batatas fritas à oferta! Ok, Rach! Tantas delícias aí! Uau! Vez da Hailey! Vai! No alvo! Isso aí dá um super prêmio! Uh! Rachel! Nem olha! Ahahahah! Ela tá brava! Eu tenho um mau pressentimento sobre isso! Grrr! Ela enche de azul! Essa é uma mega batalha de molhos! Ai, minha nossa! Hailey! Faça alguma coisa! Grrr! Molho de cotovelo! Te peguei! É? Hora da gelatina! Bem, não exatamente pra Hailey! Sinto muito, Rach! Hã? Parece que Rachel quer um pouco de bolo! Muito! Ela manda um tubo! Sugar! Meu! Meu! Você não pode deixar essa mané se safar dessa! Também temos um truque, Rach! Peguei o seu... Bigode! Agora tenho uma surpresa! Espero que tenha aprendido a lição, senhorita! Por falar nisso, você tá de castigo! Urgh! Tudo bem! Não tenha medo! Elas são aranhas, mas de gelatina! Totalmente inofensivas! Pera um pouco! Ela tá ganhando poderes! Iu! Boa, aranhosa! Abram as bandejas! Um botão! Que estranho! Azul pra Rina? Vamos apertar! Nel vai primeiro! Olha! Um mordomo super chique veio pra te abastecer de doces! Yum! Parecem deliciosos! Vai em frente! Eu sei o que você quer! Hum! Chocolate dos deuses! E outro! Rina, aperta o seu! Aqui está, senhorita Rina! Cookies! Ai! Isso parece incrível! Aproveite! Abre isso aí! Sim! Melhor desafio de todos! Tão saboroso! Não consigo parar! Melta com inveja! Ela aperta de novo! E aí vem outro docinho! Tudo pra você, amiga! Aproveite esses chocos! Abre! Dá uma mordida! Rina decide apertar de novo! Fiu! O pobre garçom tá sob muita pressão aqui! Essas moças precisam de muita atenção! Elas simplesmente continuam tocando esses sinos! Ah, cara! Mudança de cor! Mel exige outra mudança de cor! Você tá brincando! Chris, eu nem acho que você vai precisar ir pra academia depois disso! Que treino! Você tá brincando comigo! O último anel azul foi a gota d'água! Ele se demite! Acabou! Isso aí, cara! Aqui! Bolos de cebola! Aproveitem! Suas malucas! O Chris cai fora! Bem, é uma mistura de azul e vermelho! Tecnicamente, vocês duas podem comer! Não obrigada! Vocês estragaram! Ei, vocês duas! Preparadas? Caixas? O que será que tem dentro dessas coisas coloridas? Só há uma maneira de descobrir! Incrível e cheia de queijo! Pizza! Ponto! Rina! Aham? Uma pizza minúscula numa caixa grande? Isso é algum tipo de piada cruel? Eu não tô rindo! Desapareceu em uma única mordida! Agora, vamos fatiar essa mega delícia! Pode apostar! Olha essas fatias gigantes! Yum, yum, yum! Rina tem uma ideia! Forma de dino! Ela começa a fazer desenhos na pizza grande! E olha! Dinolícia! Continue! Tão fofo! Uau! A coisa toda foi usada pra criar este mini exército dino de queijo! Pizza Saurus Rex! E vai pro espeto! Aham! Mel percebe a bagunça! Como ela não viu a Rina fazendo esse espetinho pré-histórico? Sinto muito! Rina não tem tempo pra desculpas! Ah! Olha! Torre de donuts! Tão gostoso! Hum, hum, hum! Vão nessa, meninas! Hum! Sim! Tic-tac, faz o relógio! Vocês duas não têm muito tempo! A primeira a terminar, ganha! Vai, vai, vai! Você consegue, amiga! Isso tá difícil! Ah, cara! Olha! Kels tá quase pronta! E então, Mary teve uma ideia! O que ela vai fazer? Hum, vermelho! Não me falhe agora! Um donut? Boa habilidade de desenho! Aqui! Mary! Como você fez isso? O que é esse desenho mágico? Pega mais um pouco! De nada! Kelly vai ter que continuar comendo se a Mary continuar desenhando! Que maneira maluca de garantir que a Kels nunca cabe sua pilha! Mais donuts! Ah! Menina! Olha! Quê? Com licença? Kelly tá cheia até a borda! Agora, Mary pode demorar com o seu docinho saboreando esses donuts! Mas a Kelly não aguenta nem pensar nessas guloseimas! Mary! Você é a nossa vencedora! Parabéns, mocinha! Você conseguiu! Agora, o que é essa substância peculiar? Meninas, vocês estão pensando no que eu tô pensando? Ah, sim! Encontre as coisas na Meleque e ganhe o prêmio gostoso! Hmm! Kelly encontrou o primeiro item! Um popper de arco-íris! Algo mais? Popper número dois encontrado! Aí sim! Super duper! Mary ainda tá tendo problemas! Que droga! Consegui! Gelatina! Especial pra Kelly! De nada! Hihihi! Ahn... O quê? Kelly tá presa por causa do pó de gelatina! Isso dá a Mary a chance de pegar as suas coisas! Aí sim! Parece que a Mary tá na liderança agora! E é a vencedora! Aproveite sua comida! Ahn... Mas eu recomendo uma boa lavagem de mãos primeiro! Puxa! Ahn... A gelatina da Kelly caiu tudo no sanduba da Mary! Que desastre! Sinto muito, Mary! Karma tá em ação aqui! Bleh! Que saco! Queremos comida! Salgadinhos! Isso! Nós tivemos sorte! Bem, pelo menos a Rina! Só uma lata pra mel! Ahn... É minúscula! Rina sabe! Uma tigela vai ser perfeita aqui! Despeje essas batatinhas! É hora da festa! Tão crocante! Tão gostoso! Não pare! Continua assim! Acho que vamos precisar de uma tigela maior! E quase... É hora de comer! Hip, hip, uaah! Limpa essa mesa! Não fica muito melhor do que isso, né? Nope! Não fique triste, Mel! Você ainda tem alguns bonitões aí! Vai ter que se contentar com isso! Tão bom! Rina, tira sal da amiga! Que rude! Nem todo mundo tem tanta sorte! Essa pequena lata logo vai ficar pra história! Um mini controle remoto? Que estranho! O que fazemos aqui? Aperta! Ah, cara! Mel pode controlar a Rina com aquela coisa minúscula! Incrível! Aperta, aperta! Rina tá se movendo pra todos os lados! Uou! Ah, sim! Ideia! Seca só! Mel faz a Rina dar suas batatinhas pra ela! Uh! Que mancaga! Aproveite a crocância! Uh! Obrigada por sua generosidade, Zuzinha! Uh! Yum! Sinto muito, Rina! Não! Quais são as próximas delícias? Coca! Aí sim! Agora a gente tá conversando! Vá em frente, Mel! Prove aquela delícia doce de xarope! Ah! Rina, sua vez! Mostra pra ela como que se faz! Rina abre todas as latas! E agora vai colocar nesse copo gigantesco! Ai, cara! Aqui vamos nós! Isso vai demorar um segundinho! Continua jogando! Essa coisa é enorme! Quase no topo! Tão gasoso! Mas por que você tá fazendo isso? Vale a pena dar aquele cinto e dez por cento! Ok! Hora de beber! Cuidado! Hum! Slurp, slurp! Rina já acabou! Mas ela quer mais! Oh! Isso deve nos ajudar! Rina colocou a capa nos refris da vermelha! E olha! Uma bebida extra pra nossa dona azul! Shhh! Um pequeno disfarce nunca fez mal a ninguém! Hum! Perfeito! Continua assim! Um por um os refris da Melanie desaparecem! Ah, cara! O que acabou de acontecer? Pergunta Mel! Não faço ideia! São Pepsis, obviamente! Bebe tudo! Mas você sabe o que acontece quando as meninas bebem a bebida da cor errada? Estamos prestes a descobrir! Rina! Você tá... Você tá... Vermelha! Ah! Que loucura! Ah, cara! Garotas! É oficialmente hora do pirulito! Pera um pouco! Hahaha! Santo canole! O docinho da Rachel é gigante! Hahaha! É mesmo! E ela vai derreter em um shake de doce! Uau! Sinto muito, Hailey! Sua coisinha não encheria nem meio copo! Ah, sim! Espero que goste, menina azul! Ah, cara! Tão bom! Hã? Ideia! Ela manda Rachel pra uma hipnose profunda! Uau! 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 Hailey! Você tem pirulitos no seu rosto inteiro! Tá com pirulito, pora! Parece que você comeu demais! E isso significa... Rachel! Ah, não! Você não pode comer pessoas! Bah! Ah! 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 Acorda! Que fracasso! Agora como vamos tirar isso daí? Abram! Isso é leite e... É, não tô entendendo nada! O que fazemos com tudo isso? Um mistério! A menos que... Tudo que você precisa fazer agora é agitar! Só confia em nós nessa! Bolo! Caraca! É perfeito! Isso é o que eu chamo de magia da vida real! Rach concorda! Oh, cara! Hum! Temos que fazer algo sobre isso! Eu não posso ser a única com um doce! Não, senhor! Nadinha! Dá outra sacudida! Mais forte! Hã? É uma... Máscara? Essa é nova! Ah! Ideia! Saca só! Oh, Hailey! Picaram! E aí está! Como conseguir um bolo para iniciantes! Refri de pirulito? Tô falando sério! E pra Kate? Uma mini versão! Que sacanagem! Vai nessa, Lowly! Gole, gole! Sinto muito, Kate! Você tá sem sorte! Tudo bem, tudo bem! Vamos tomar essa mini coisinha! Ei! Ainda deve ser delicioso! Hã? Isso! Kate pega uma varetinha! E daí sai um pirulito! Bem, isso faz sentido! Afinal, são refrigerantes doces! Tão da hora! E olha! Você tem todo tipo de sabores malucos! Toma essa, Lowly sem pirulitos! Tá com inveja? Bingo! Lowly vai fazer um pra ela! Funciona! Da hora demais! Manda ver, mocinha! Essas duas realmente fizeram um ótimo negócio! Mas a Kate quer se sair ainda melhor do que a Loss! Não! Essa bala e refri não se misturam! Mas pode... Mas pode... Nossa, amiga! O que você fez? Pobre Lowly! Ah, eu nunca pensei que veria um Umpa-Lumpa na vida real! Haha! Ups! Ei! Olha esses docinhos! Doces mega gigantes pra Dona Kate! E mini-minis pra Lowly! Ei! Pelo menos tem muitos! Yum-yum-yum! É difícil parar! Ok, Kate! Não! Uou! Lowly! Ladra! Me dá! Ups! Tá destruído! Ai, não acredito nisso! Tadinha da Kate! Mega doce! Tá aqui pra descobrir quem fez isso com o seu filho! 100 doces pra você, Lowly! Sinto muito! Mas agora, nossa pobre Kate ainda tá sem uma guloseima! E ela não fez nada de errado! Chuva de doces! Minha noça! Pegue o máximo de docinhos que puder! Olha só! Obrigada, senhor vermelho! Você é o melhor! Algum arrependimento, Lowes! Muito obrigada por assistir! Espero ver todos vocês na próxima! Enquanto isso, aproveite esses erros de gravação e não se esqueça de se inscrever em nosso canal maravilhoso! O que você prefere? Comidas quentes ou comidas congeladas? Deixe sua resposta nos comentários! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.